Como saber se o controle de pragas está sendo eficiente na empresa que eu sou RT ou consultor de alimentos? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, é óbvio, está sendo eficiente se não está tendo pragas. Ok, ponto número 1. Ponto número 2, eu preciso verificar se ele está me entregando um laudo que ele está fazendo esses trabalhos de controle de pragas. Então, se ele faz um trabalho mensalmente, eu preciso de um laudo mensal de controle de pragas para colocar em anexo aos meus controles de boas práticas. Então, toda vez que a fiscalização for lá, eu tenho que entregar também, caso ela peça, ou ter, de qualquer forma, na empresa, em meus anexos, o laudo de controle de pragas. Também é importante verificar o mapa de iscas, como está sendo feito esse controle de pragas na empresa, se tem alguma planilha de verificação do controle de pragas, se teve alguma reincidência, quais foram as ações corretivas. Então, estar sempre fazendo esse acompanhamento em conjunto com o controle de qualidade, em conjunto com a empresa terceirizada que presta esse serviço, para que a gente não tenha nenhum problema futuro, ou recorrente, se for o caso. Você já teve algum problema com o controle de pragas? Me conta aqui nos comentários. E se você quer saber mais sobre a área de alimentos, já segue aqui esse perfil, que aqui a gente ensina tudo sobre a RT e consultoria de alimentos. Obrigado. 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 Obrigado.